Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Obrigada, gente, todo mundo que tá chegando, se inscrevendo, deixando seu like e gratidão. Gente, se eu não responder vocês hoje, é que eu tô um pouquinho ocupada, mas eu prometo que eu vou tentar responder ainda hoje, tá? Ah, pois é. Até que, enfim, alguém dessa família resolveu falar. E quem hablou? Quem falou? O pai da cidadã. Sim, o senhor Carlos Uraque. E ele pede, gente, para que esse vídeo seja compartilhado. E sabe por quê? Porque ele está com vergonha. DNA, porque ele diz, e ainda ele diz que quer o DNA, porque ele se recusa a acreditar que ele colocou essa cidadã no mundo. Então, ele diz também no finalzinho que a única que apoia ela é a mãe dela. Aí eu me pergunto, por que será, né, que a mãe apoia ela? Tentar, sabe, decifrar aqui esse... Por que será, né? Sei, né, gente? Aí cabe a cada um, né? Eu tenho o meu pensamento. Eu tinha um anteriormente, hoje eu tenho o outro. Outra coisa, não vi ninguém da família falar nada até agora. Nem mesmo o Tiago, que seria aí um interessado, porque ela tá, assim, jogando, de certa forma, o leão na sociedade para que ele sofra aí, todo mundo sabe o quê? Aquela coisa que criancinha faz com outra criancinha e não deveria fazer. Não pode falar aqui no YouTube, senão o YouTube não deixa subir o vídeo. Mas todo mundo sabe o que é. E nem ele fala. Ele responde as caixinhas lá do Instagram, Mas se fosse eu dele agora, que seria a hora dele usar o Instagram para repudiar esse tipo de comportamento entre mãe e filho, ele não faz. Não vejo isso também de outra parte, partindo de outras pessoas da família. Que bom que a família orar que está envergonhada, seu Carlos. Que bom, porque é o nome do senhor que está em jogo, né? Se fosse eu do senhor, eu tomaria sabe qual atitude? Tiraria o registro do nome dela? Tira o Uraque. Deixa ela ser só a Andressa. Ela pode escolher o nome que ela quiser. Andressa, P-U-T-A, Andressa, né? O que ela quiser. Mas ela vai deixar de utilizar o nome do senhor. Inclusive o seu neto, que tem pai, porque ele não é filho de chocadeira. E também ele não... Ela não fez, acha o filho sozinha, né? Obviamente. Esse pai também é um bananão, que não veio falar absolutamente nada na mídia. Porque tem que tomar vergonha na cara, sim. Tem que achar que todo cidadão de bem, tem que achar esse tipo de comportamento, no mínimo, escroto. No mínimo, para não falar outras coisas aqui que o YouTube não me permite. Mas no mínimo. Agora, ela querer sujar a imagem de mães... Sujar não é nem imagem de mães, é o amor que a gente tem pelos nossos filhos, querendo normalizar essa sujeira que ela e o filho dela se meteram. Ela que faça isso em off. Que daí eu estou é cagando e andando. Para ela e para ele. Pode os dois lá se catar, fazer o que quiser. Porque eu já não estou nem aí para esses dois. Acredito já em qualquer coisa. Porque para eles mostrarem o que eles mostraram até agora na internet, vai no Google e digita lá Andressa Uraque. Vai lá para vocês verem. Vocês vão achar tudo o que vocês querem lá. Então, gente, eu vou deixar o vídeo aqui do Sr. Carlos e ele pede para que esse vídeo seja compartilhado. Pós eu postar esse vídeo, eu farei uma resenha um pouco mais completa sobre esse assunto. Eu quero que andem nos quatro cantos do Brasil. A Andressa Uraque, fazendo a família Uraque se envergonhar, pequena família no Brasil, aonde as descendências vieram da Alemanha, que são meus avós. Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome do Uraque, aonde o sobrenome do Uraque é muito forte, aonde traz brasão, que todas as nossas famílias encontram com nós, o brasão da família que vieram da Alemanha. Veja que essa menina se produziu com mentira. Hoje ela é o que ela é. Uma vagabunda, sem valor, que vem botando de dia a dia a sua fuça em todos os meios de canal, de imprensa, para se produzir tudo por dinheiro. Perdeu a família, perdeu o seu filho, ela não passa de uma vulgar, aonde eu peço o DDA, até de agora, que eu não acredito que eu venho colocar uma filha no mundo para envergonhar a família. A Andressa poderia fazer o papelão que ela faz, não tentar estragar a imagem, humilhar a sua família. Eu, como pai, estou aqui declarar para o Brasil e o mundo inteiro que eu não apoio esse tipo de sujeira. vejo que uma menina botar uma promoção R$ 1,99, isso é uma vergonheira. Se produzir das piores espécies da menina do Brasil, seria ela sem valor nenhum com o pai e para todos os países. Eu peço mais uma vez que o povo brasileiro me entende. É vergonhoso ter uma filha e um pai ter que dizer que não apoia e não concedero mais como minha filha porque isso é uma vergonha. Através a população do Brasil e mais o exterior aonde ela se aproveita mais uma vez para ganhar dinheiro. Ela criou um livro com mentira. Ganhou o seu dinheiro. Teve doente no hospital, ensinou a cama e houve a esperteza dizer que tinha sonhado com Deus. Ela sonhou com Satanás. Com certeza ela mentiu para a população para ganhar dinheiro. Escreveram um livro. Ela acusou eu e mais pessoas da família tudo por dinheiro. O próprio seu pai. Depois eu tive no Gugu, na Record para perdoar. E mais de uma vez ela vem envergonhando o pai e a sua família. Eu acredito que essa menina não pode ter apoio da população que hoje só ela tem apoio das maiores vagabundas do Brasil e os homens incompetentes de ter uma família. Vejo o que ela aposta. É uma vergonheira. Peço mais uma vez. Como pai, desculpa a população do Brasil e mais os meus parentes que pequenas famílias mas bastante valor a família do Uraque no Brasil. Onde se encontra pessoas de valor. Pequenas famílias mas muito valor. Onde ela se aproveita do seu benome para se produzir. Tudo por dinheiro. isso é uma pouca vergonha. E ainda usa o seu próprio filho para ganhar dinheiro. Essa mulher não é minha filha. Sinto muito como pai ter que falar essas palavras mas preciso defender a nossa família honrada no Brasil e acredito eu que ela um dia ela vai pagar e tenho certeza que lá nas alturas ela não vai ter a entrada quem vai abençoar ela lá vai ser o satanás porque ela é labiosa ela engana nós aqui e engana toda a população com mentira mas o São Pedro ela não vai enganar não que Deus nosso Senhor quiser ela pare com essas coisas e procura o seu lugar e um dia ela bota a mão na cabeça e vê o que ela está fazendo para o seu próprio pai eu fico muito agradecido alguém que eu vejo esse vídeo que mostre a realidade para os seus filhos que não é por aí com dinheiro sujo para ganhar dinheiro e não ter ninguém que roda dela apenas quem apoiá-la a própria sua mãe de onde ela veio e não ter que roda não ter nada Obrigado.